E agora uma ligação do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que também ligou para Danilo pedindo apoio. Afinal, na política e em Fernando de Noronha, todo mundo sabe que é dando o que se recebe. O conteúdo é impressionante. Alô? Alô, Danilo. É o Lula. Olha, você que é de televisão e conhece todo mundo, me dá uma força, companheiro. A Leda Nagli está espalhando por aí que tem um plano rolando para matar o Bolsonaro. O povo está dizendo por aí que é fake news. Mas eu estou muito preocupado. Você está sabendo de alguma coisa? Ô Lula, você não pode acreditar em tudo que você ouve por aí. Outro dia mesmo estavam falando que aqueles 128 milhões que a Lava Jato bloqueou das contas do PT, que eram geridas pelo Palocci, eram de produtos da Avon. Então, como é que você vai acreditar em tudo que falam, não é? Aliás, falavam também que a única coisa que a Dilma pedalou foram os pedalinhos de Atibaia, né? E falavam também que o Léo Pinheiro, o multimilionário sócio da empreiteira OAS, estava fazendo um bico de corretor naquele dia que vocês visitaram o Triplex. Então, não é bem assim, né, Lula? Então, não dá para acreditar em tudo, né? É, eu não sabia desses problemas todos aí. Aliás, até hoje eu ainda não sei colocar as palavras e os verbos no plural. O Lulinha pensou em fazer um vídeo para o TikTok igual aquele do menino que falava tudo errado e levava esse porro do pai. Aqui, pai, calma aí, pai. 200 gramas de mortandela, se tu estiver aí também. E eu ia fazer o papel do menino. Escuta aqui, Danilo, você não quer me apoiar? Vamos se aliar logo. Eu tenho muito para te ensinar. Ô, Lula, que isso, cara? Olha, se eu tivesse uma pelada de futebol e você fosse um dos capitães do time, ó, no seu time, imagina o Gedel Vieira, o Moreira Franco, o Severino Cavalcante, o Sarney, Renan Calheiros, o Maluf, o Cabral, o Crivella, o Marcelo Debrete, o até o Amadinejá. Se você me escolhesse para armar jogada para esse pessoal todo aí, eu ia preferir mergulhar pelado na piscina do Boi Bebê de mão dadas com o Fiuk e com o Gil. Fica tranquilo, gentile. O Zé Dirceu vai depositar uma mesadinha na tua conta para nós garantir esse apoio. Quem ganha mensalão ainda tem direito a décimo terceiro e férias. Isso aqui é partido dos trabalhadores, porra. Alô, Danilo? Danilo? Desligou essa merda? Vou tentar ligar para a Juliana, aquela assistente de palco do Danoite que tem grelo duro. E ela vai convencer ele, tem a menor dúvida disso. A seguir, voltaremos com a última ligação desta reportagem. O presidente Jair Bolsonaro liga para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém aí chipa esse casal? Boa noite. Fala, minha gente. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem agradecer aos meus amigos da STX Desenvolvimento Imobiliário. Eles que são os apoiadores oficiais do nosso canal. A STX é especialista em incorporação hoteleira e trabalha com as melhores bandeiras de hotel do mundo. Então, acompanhem o canal e fiquem por dentro dos lançamentos dos nossos parceiros da STX e sigam eles na rede social no arroba stx.di. Obrigado e nos vemos em breve.